Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim e como vocês me pedem muito pra falar sobre esse assunto, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu importei. Será que eu fui tarifado? Será que deu ruim? Bora descobrir no vídeo de hoje. Como vocês estão vendo aqui, ainda tá lacrado então eu vou abrir e mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, o que eu recebi vou contar como que eu comprei, quem mandou pra mim. Tá aqui o que eu comprei Nike Mercurial Superfly 9 Academy IC do Mbappé então agora eu testarei também a versão de futsal da Speedboot intermediária da Nike e eu curti muito esse esquema de cores do Mbappé, vou mostrar em detalhes daqui a pouco e esse aqui é o Nike Pegasus Turbo Next Nature, que é um tênis de corrida acho que quem já acompanha mais sempre sabe que eu gosto de correr também e tenho uma coleção de tênis, inclusive esse tênis será analisado no meu canal de tênis o Pisando Bem, se você ainda não conhece eu vou deixar o vídeo aqui nos cards e na descrição então foram esses dois produtos que eu comprei e agora eu vou contar pra vocês os preços, que eu acredito que todo mundo vai ficar impressionado como que eu comprei e quem mandou pra mim e eu acho que eu vou deixar as análises pra outro vídeo mas vou focar aqui na experiência de compra importando, tinha muitos anos que eu não importava e vou dar algumas dicas aqui pra vocês vou fazer a análise completa depois decidi mesmo, vai ser em outro vídeo mas eu vou mostrar aqui alguns detalhes eu curti muito mesmo esse esquema de cores de azul dois tons de azul, branco e amarelo lembrando que esses detalhes aqui que estão na chuteira do Mbappé foram inspirados nos animes então a estrutura base dela é basicamente a mesma das outras versões que eu já testei só que com um grafismo aqui bem diferente alguns detalhes que eu curti bastante mesmo gostei muito desse esquema de cores então em breve análise completa aqui no canal outro produto é o Pegasus Turbo com esse esquema de cores que eu gostei demais acho que ele foi vendido aqui no Brasil também só que eu não consegui comprar aqui é um tênis bem mais caro eu também paguei um valor assim inacreditável e eu curti muito esse esquema de cores aqui então é um modelo que dá pra utilizar pra correr pra ir pra academia pra usar no dia a dia pra quem busca um pouco mais de conforto mas a análise completa dele também vai ficar pro Pisando Bem meu outro canal quem fez a compra pra mim foi meu amigo Thiago Zé Osso do canal Peladeiro meu parceiro de longa data ele tá morando nos Estados Unidos e aí um dia ele tava andando nas lojas lá procurando alguns produtos aí ele encontrou esses dois produtos aqui com a minha numeração falei com ele, vamos fazer um teste ele me mandou pra ver se eu seria tributado como vocês sabem eu sou de Minas Gerais e aqui na tributação eu nunca dei sorte todas as vezes que eu comprei alguma coisa fora eu fui tributado e com valor muito alto e eu falei, cara, vou assumir o risco já que eu paguei muito barato tanto na chuteira como no tênis eu resolvi arriscar sabendo que poderia ter essa tributação com valor muito mais alto correndo o risco desses produtos ficarem mais caros do que aqui no Brasil só que isso não aconteceu por um milagre dessa vez eu não fui tributado então essa compra foi excelente mesmo pra vocês terem uma ideia eu paguei mais caro no frete do envio dos Estados Unidos pra cá do que em alguns desses produtos isso é ridículo Thiagão, muito obrigado pela parceria por ter feito esse favor e eu vou deixar aqui os dois canais do Thiago o canal Peladeiro onde o Thiago é treinador de futebol então o Thiago dá algumas dicas de fundamento faz tutoriais e tem um outro canal dele de vlogs que ele mostra o dia a dia dele nos Estados Unidos então dá uma moral pra ele aqui nos links eu até anotei aqui pra não esquecer mas o valor total dessa compra foi de R$670 com esse valor você não compra nem a Mercurial Superfly aqui no Brasil porque essa versão do Mbappé chegou aqui custando R$899,99 se for pra usar o Pegasus nesse comparativo pior ainda porque esse Pegasus aqui custa R$1299,99 na Mercurial Superfly 9 Academy eu paguei R$25,49 isso em dólares convertendo pra real saiu por R$123,82 eu não compro nenhuma Nike Beco com esse valor aqui no Brasil lembrando que esse modelo no esquema de cores do Mbappé custa R$899,99 aqui no Brasil e no momento da gravação desse vídeo ele está em promoção no site da Nike por R$539,99 já no Pegasus eu paguei R$59,49 que é o equivalente a R$288,98 e como eu falei esse tênis custa R$1299,99 no final do ano passado ele apareceu em algumas promoções entre R$500, R$550, R$600 mas mesmo assim é um preço ridículo e pro Thiago me enviar o tênis e a chuteira eu paguei um frete no valor de R$257,20 quando chegou aqui no Brasil bateu na alfândega eu tive que pagar uma taxa pra eles enviarem o produto pra mim como se fosse um segundo frete eu paguei mais R$16 ou seja eu paguei R$273,20 de frete lembrando que o Pegasus custou R$288,98 e a Mercúrio custou R$123,82 então o frete ficou quase mais caro do que os produtos mas e aí vale a pena importar ou não? no meu caso dessa vez valeu a pena só que em várias outras oportunidades que eu tive que eu fiz importações dos Estados Unidos da Inglaterra da Alemanha da Ucrânia já pedi chuteira de todo lado do mundo e todas essas vezes que eu comprei chegou aqui no Brasil chegou aqui em Minas eu paguei a tributação nacional ainda paguei mais um imposto aqui em Minas é pesado mesmo aqui não escapa nada é muito difícil você comprar alguma coisa aqui em Minas e não pagar imposto aconteceu comigo em todas essas vezes dessa vez eu dei muita sorte então essa compra pra mim valeu muito a pena só que você vai comprar você tem que saber que você está assumindo esse risco e esse risco é alto principalmente agora eles estão tributando quase tudo eu pedi alguns equipamentos no AliExpress recentemente teve um produto que não foi tributado o outro foi com valor mais baixo mas é aquilo você sempre vai correr o risco de ter uma tributação muito alta eu já fiz até um vídeo aqui com meu amigo Samir falando sobre esses impostos de tributação o Samir é um especialista da área e mesmo tendo uma tabelinha ali em tese muitas vezes esses valores são muito não sei se seria o termo correto mas às vezes esses valores chegam muito extorcidos às vezes você faz uma compra com valor muito barato e você vai pagar muito mais de imposto do que você pagou pelo produto então é um risco que você tem que decidir correr dessa vez como eu paguei muito barato nos produtos eu achei que valeu a pena correr o risco e infelizmente deu tudo certo só que eu já comprei produtos muito caros lá fora e acabou que quando o produto chegava aqui eu tinha que pagar praticamente duas vezes o valor que eu tinha pagado então não valia a pena ficava no prejuízo e isso é muito ruim é muito decepcionante mas é assim que funciona aqui no Brasil então você pode comprar mas sabendo que você vai correr o risco de tomar uma tributação pesada e é sem dó não tem massagem mesmo então antes de fazer a compra pense bem no valor do produto faça as contas aqui nesse vídeo que eu fiz com o Samir ele ensina como que você vai calcular esse valor esse provável valor lembrando que nem sempre você pode até calcular tem alguns sites que mostram como calcular esse valor de tributação só que muitas vezes esse valor pode ser maior ou menor parece que é meio aleatório acho que não tem tanto assim um padrão pra quando acontece essa importação depende da época do ano também por exemplo como eu comprei se eu não me engano o Thiago me mandou essas chuteiras no início de novembro final de outubro alguma coisa assim eu só fui receber esse produto essa semana não sei quando que esse vídeo vai ao ar mas eu tô gravando esse vídeo na segunda semana de janeiro então demorou bastante porque depois que o produto chegou aqui no Brasil ele ainda ficou mais de um mês na alfândega em Curitiba então eu tenho que levar em consideração absolutamente todos esses pontos antes de fazer a importação o Thiago embalou muito bem o tênis e a chuteira então ficou uma embalagem relativamente pequena só que eu acho que eu dei sorte porque chegou num período do ano que tinha muita mercadoria na alfândega e provavelmente eles acharam o passo abatido mas geralmente se fosse uma época de menos movimento eu tenho certeza que eu seria tributado em cima do valor desses dois produtos eu sei que os preços aqui no Brasil estão altíssimos e esse é um dos motivos de muitos seguidores me perguntarem se vale a pena voltar a fazer importação lá fora e aí eu resumo dessa forma depende do valor do produto que você vai comprar se for um produto que é muito caro e tá com um preço muito bom que foi o que aconteceu comigo nessa compra aqui vale a pena demais às vezes mesmo tributando você vai pagar mais barato do que comprar aqui no Brasil mas via de regra eu não acho que vale tanto a pena assim um risco principalmente se formos falar de chuteiras profissionais por exemplo aqui no Brasil estão custando na casa de 1500 a 2500 reais então às vezes você vai comprar uma chuteira dessa aquilo lá não vai dar tanta diferença no preço assim você vai pagar ali na casa de 1800 1500 reais dependendo do modelo e você vai correr o risco de chegar aqui e essa tributação chegar a quase 80% dependendo do estado que você mora então façam as contas antes de importar dá pra conseguir muita coisa boa com preço bom mas muitas vezes vai valer mais a pena comprar aqui no Brasil agora se você importa com frequência e já teve experiências melhores do que a minha me conte aqui nos comentários qual que é a sua opinião em relação a esse tema e se vocês quiserem sempre que eu fizer alguma importação vou fazer um vídeo falando sobre a minha experiência de compra no exterior não sei quanto que vai acontecer de novo mas pode ser que aconteça em breve e fiquem ligados que em breve vocês verão a análise da Superfly 9 Academy C aqui no canal e do Pegasus Turbo no Pisando Bem Tiagão mais uma vez muito obrigado e tamo junto e pra quem quiser comprar esses produtos aqui no Brasil vou deixar links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado comprando por esses links vocês não pagam mais caro e me ajudou a trazer cada vez mais conteúdo para o canal se gostaram do vídeo deixem um like compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no CIC TV até breve inscreva-se no Ciclov e não Obrigado.